Na rodovia BR-265, em Itutinga, um homem foi baleado pelo menos três vezes. Segundo a polícia, o suspeito fugiu em uma moto após pegar o celular da vítima. Três tiros para pegar o celular. Olha lá. A polícia militar informou que encontrou a vítima caída no asfalto e ao lado um homem apavorado, pedindo por socorro. Ainda de acordo com os policiais, a vítima tinha pelo menos três perfurações, um na cabeça, um na barriga e outro nas costas. Imediatamente, os policiais acionaram o SAMU, que encaminhou a vítima para a UPA de Lavras. Os policiais informaram que a vítima, de 21 anos, foi baleada por um rapaz de 18 anos. Ainda de acordo com os policiais, os dois teriam envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito fugiu em uma moto. A testemunha narrou à equipe que viu o momento que a vítima entregou um celular para o suspeito. Depois disso, ele disparou. É. Tem droga no meio? Não vai terminar bem.